olá gente no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas rosas do deserto que estão com botões para florir e também quero mostrar pra vocês outras florações aqui do meu cultivo mas antes de começar o vídeo quero pedir pra vocês estarem deixando like se inscrevendo no meu canal ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo quero mostrar pra vocês primeiro lugar essa planta aqui como está linda gente parece ser uma equeveria momoca né não tenho certeza da ideia mas essa bacia aqui está um espetáculo olha a coloração dessas plantas gente devido a chuvará do estresse do sol também aí ocorreu que as plantas ficaram assim lindas e coloridas olha essa jade aqui o tamanho da folha eu vou até pegar aqui pra vocês verem olha o tamanho da folha dessa jade que linda gente foi um galinho que eu coloquei aqui e devido ao estresse né hídrico ela ficou com essa coloração maravilhosa aqui eu tenho um mix de suculentas né como vocês podem ver tem o aionio eu tenho essa rosa do deserto aqui que agora vai florir ó tão vendo ó vai florir aqui nessa bacia eu não tenho rosa do deserto mas eu tenho o fórbia que é da florzinha amarela ó aqui está e um mix de plantinhas nessa outra aqui eu tenho rosa do deserto e o greptopetalum mcdougan olha vai abrir flor também tomara que dê pra vocês verem aqui também tem rosa do deserto com botão e algumas suculentas e todas elas vão florir gente a previsão aqui pra são paulo hoje é de chuva e ventos que pode chegar até 100 km por hora eu já comecei a tirar algumas plantas que estavam nesse muro aqui por conta que eu fiquei com medo de derrubar né do vento derrubar aliás aí eu já tirei algumas ó percebam que tá vazia ali aquela parte do muro por conta dos ventos né deixa eu mostrar pra vocês a minha lágrima de cristo que está com essa floração ó olha que linda aqui essa parte vermelhinha é a flor e essa parte aqui que é uma cápsula ó é a inflorescência dela né olha que linda que fica é ganhei duas orquídeas da minha amiga eu preciso só replantá-las e aqui eu tenho mais rosas do deserto na bacia com mix de suculenta que está a coisa mais linda olha essa arborense arborense né que linda que tá essa rosa do deserto já floriu ó tá florindo bastante olha a coloração gente não é um espetáculo eu ainda não aprendi a fazer polinização acho difícil mas eu queria muito fazer polinização por semente né por para dar sementes aliás essa aqui eu acho linda essa aqui ó que foi aquela rosa do deserto que eu transei ó ainda tá com com aqueles com essas amarrações aqui eu ainda não tirei porque eu quero que ela fique bem trançada ainda né ó eu sei que ela não vai tirar é como se diz desfazer é esse trabalho de trança que eu fiz mas eu tô com medo de tirar por enquanto e ela se desfazer né mas depois eu tento ó botão para abrir flor botãozinho para abrir flor e aqui eu tenho um mix também de suculenta tava no sol pleno sol pleno percebam que linda que fica olha que linda esse caldex parece que ela tá deitadinha né olha tá linda 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 essa bacia essa bonita aqui ó essa crássula esqueci a ideia dela mas é uma crássula tá linda tem o sedumucido obeso tem um mix de suculentas aí como vocês podem ver aqui gente a minha flor do natal está assim ó diva coisa mais linda essa flor do natal maravilhosa ela some depois ela aparece né como eu disse pra vocês quando a plantinha a flor do natal sumir não se preocupe porque em meados de novembro e dezembro ela começa a ressurgir né a folhagem dela também é super ornamental linda e ó nesse vaso eu tenho duas acho que duas batatas sumiram as duas e aí apareceram as duas plantas nessa época que nós estamos né ou seja ela é uma planta que ela some mas volta né aí deixa eu mostrar pra vocês as minhas outras rosas do deserto que estão com flores ó essa branca tá esse espetáculo não para de florir gente que coisa linda tem mais aqui que já floriu vai vir mais flores ó aqui tem florzinha para ver aqui já floriu bastante né essa aqui abriu recentemente ó que linda tem outra aqui que tem flor ó que acho que é minúscula rosa do deserto peraí deixa eu por aqui essa flor é bem pequenininha ó olha que linda ela não é rajadinha igual essa daqui ó tão vendo que graça ah eu tô super feliz com as minhas rosas do deserto acho que agora eu aprendi a cultivá-la Porque antigamente eu ficava com muito mimimi E elas não iam pra frente Agora tá tudo ok Aqui tá tudo bem Não vou tirar plantas daqui Porque fica no lugar baixo Então não tem perigo do vento levar No caso Mas que eu tô muito preocupada Eu estou, gente Porque é tão ruim Esses ventos fortes A gente fica apreensivo Não só por conta das plantas Mas por conta das pessoas Que acabam passando por uma tormenta dessa Aí acaba Se prejudicando de alguma forma Mas eu tô pedindo a Deus Que essa tormenta seja leve E não atinja Muitas pessoas Pra danificar seu patrimônio O que seja Então aqui está maravilhosa Essa floreirinha aqui Com meus de minocalício Essa aqui Também tá linda essa bacia Cheia de cartos Maravilhosa Aí passando aqui Vou mostrar pra vocês Outras coisinhas aqui Ó Eu fiz já um amontoado de plantas Que eu tirei do muro aqui Né? Aqui também tem mais Aqui eu tenho a minha Pink Prince Com essa folha nova Com essa folha nova aqui Maravilhosa Gente, ó Nasceu Ó É Brotou recentemente E tá aqui, ó Porque ela apanha solzinho Aí acho que Deu um up nela, né? Aqui eu tenho a minha É... Estapelha Linder Tise Com esse botão maravilhoso A flor é um espetáculo, gente Da Estapelha Linder Tise Outra que tá florida Que eu estou achando o máximo É a minha Tacitus Ó Deixa eu fazer assim pra vocês verem Olha que floração linda É uma Taciveria ou Tacitus Belos Uma coisa assim Linda, linda, linda Maravilhosa Essa plantinha aqui Essa suculenta É... Essa aqui tá desenvolvendo bastante A Calanque Rombopila Tá linda também Uma que tá florindo É essa daqui, ó Ó Que linda Outra que tá florindo É essa daqui também, ó É a Calanque, né? Ó o botãozinho de flor Maravilhosa A florzinha é um tom meio Begezinho Aqui Não tem muitas novidades De flores Porque o Gimno Calício Já floriu Já acabou a floração Aqui eu tenho brotação, ó Da minha Peperômia Acho linda essa Peperômia Maravilhosa Meu pé de jabuticaba Eu vou levar Eu acho que eu vou levar Hoje pra plantar no chão Porque se não Eu vou perdê-lo Porque aqui não é o lugar ideal pra ele Eu quero plantá-lo Diretamente no chão Né? Lá no meu outro jardim E aqui tá ok A minha bonita aqui, ó Desenvolveu bastante A minha Essa arvorezinha aqui, ó De Madagascar Ainda bem Ainda bem, tá bem desenvolvida Aqui tem um mix de plantas de sombra Aqui embaixo Essa que secou Que pena Eu apoiei algumas sementes Mas depois eu vou tirar daqui Se bem que eu acho tão bonito Galho seco assim Dá um arranjo sensacional, né? Se você passar um spray Dourado Nesse Nessa folha seca Você consegue obter um arranjo Maravilhoso, né? Acho que eu vou fazer isso Depois se eu fizer eu mostro pra vocês Aqui tá tudo ok, ó Tudo bonitinho Essa craça Ela é muito suscetível A ferrugem Essa bonita aqui Que é a Carpo Brotus Tá com flor, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Que linda A floração do Carpo Brotus Acho que esse aqui é o Edulis Ó, que lindo Acho magnífico Carpo Brotus A minha lindona Tá aqui, ó O bevinhacho floral Mas parece Que tá vindo do centro Eu tô com medo de perder Não sei se é a arte floral Ou a brotação Eu vou observar Porque se for A arte floral Eu vou tirar Porque eu não quero perder Essa planta De jeito nenhum É a minha Kali, né? E aqui está as outras Bem desenvolvidas Tudo ok Olha a minha momoca Tá linda Tá muito cheia de brotos Aqui agora Inclusive tem que dar Até uma muda Pra uma cliente Olha essa bacia De prolífica Como tá linda Eu que fiz Essa bacia Simplesinha Assim, ó Respingada A minha Estapele É também Aquela da flor Bem vinho Tá bonitinha Tudo nos conformes Tudo nos conformes E por fim Gente Era isso Que eu queria mostrar Pra vocês E pra finalizar Deixa eu mostrar Pra vocês Um Essa planta Aqui Que é o Litops Deixa eu tirar Aqui pra vocês Ó Esse aqui é o Litops E olha Ele tá me dando Brotação Gente Ó Esse litops Eu tenho faz tempo Que eu comprei pela internet Vou perder Essas duas folhas Aqui Mas eu vou ter Brotação De dois litops Ó Tá vindo um aqui E outro aqui Então vendo Onde tá meu dedo Olha que legal Gente Eu vou ter dois litops Duas mudas Vou perder Essas folhas Óbvio Só que tá vindo Uma Duas brotações De litops Sensacional Meus carneirinhos Até desmaiaram De tanta felicidade Que vai vir Dois litops Aqui Esses carneirinhos Aqui Eles não param Quietos Comprei no mercado Livre Ó É tão legalzinho Não Aí percebam Que o outro Ele só tá Com um par De folha Né Ó Só tá Com esse par De folha Esse aqui Ó Gente Parece coxonilha Eu tiro Às vezes Com a unha Que o litops É terrível Se ele pega A coxonilha Aqui no centro É um deus Nos acuda Pra poder tirar Depois Né Então você vai Tirando assim Com a unha Ou com cotonete Esse aqui Ainda não abriu Mas tá firmezinho E não tá desidratado Porque senão Ele estaria Todo enrugado Né É Eu vou passar O cotonete Que não tá saindo Com a unha Não E esse aqui Ó Tá assim Maravilhoso Então gente O vídeo de hoje Foi só Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Quem gostou Deixe seu like Se inscreva no meu canal Ative o sininho Pra receber novas notificações E até o próximo vídeo Tchau Tchau